Todos sabemos que Zaragoza, Budapest, Pier 39, são os melhores lugares para se jogar Pokémon GO. Existem outros lugares igualmente muito, muito bons, mas também aqui no Brasil temos excelentes lugares para jogar Pokémon GO. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 5 melhores lugares, em atualidade, na minha opinião, para jogar Pokémon GO aqui no Brasil. Olha só galera, aqui no Brasil, que aunque você não acredite, existem lugares muito, mas muito top para se jogar isso. Ficou curioso? Assiste o vídeo até o final que eu sei que você vai gostar desses lugares. Que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. É isso mesmo, aqui no Brasil existem lugares muito, mas muito bons para jogar. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar esses lugares. Eu acho que algumas pessoas já conhecem alguns lugares, mas eu acho que alguns lugares são muito interessantes para mostrar para vocês. Já que sem dúvida alguma, em dias de vento, esses lugares são muito, mas muito bons para farmar. Então olha só, vamos aqui abrir o jogo. Colocar a tela para gravar. O primeiro lugar, o primeiro lugar fica em Dayau, não sei se se pronunciar assim, em Santa Catarina. Olha só, um lugar com muita, muita Pokestop. Vocês podem ver aqui. Olha só, como uma praia, sei lá como que será isso, olha, como um rio que passa. Mas olha a quantidade de Pokestop que tem nesse ponto. Aqui dá para contar dois, quatro, onde eu estou parado, dá para girar umas, sei lá, umas 20 Pokestop que paradas, olha. Umas 20 Pokestop que paradas, fácil, facilmente. E tem um ginásio. Nossa, é muita Pokestop que parada aqui. Não sei o que ficará nesse lugar, mas parece que é como uma praia, sei lá. Mas olha, muito, muito top, muita Pokestop que parada. As coordenadas do lugar, vou deixar aqui no canto, caso você seja fly e queira voar até lá. Pode voar, olha só. Temos inclusive aqui um equipo Go Rocket. Vamos ver se este bichinho vem na Nightshine, beleza. Olha só, que nem dá para perceber o nosso boneco, nossa. Imagina um Goi Plus nesse lugar. E daria para farmear e muito, muito, muito. O seguinte lugar, esse nome é meio estranho. É uma praia, olha, Praia da Macumba. Eu achei que era suera, mas não, é o nome verdadeiro. Olha, Praia da Macumba. Olha, um lugar que, se você olha aqui, é como uma ilera nossa. São dois carrinhos. Você pode ir, vai para lá e depois volta. Igualmente, muita, muita Pokestop que parada, como vocês estão vendo aí. E lá no fundo, inclusive, vai chamar aqui um pouquinho, olha. Olha, lá no fundo tem ainda mais, nossa, inacreditável. Outro lugar muito, muito bacano. E tudo aqui no Brasil. Tudo aqui no Brasil, olha. Por exemplo, temos dois ginásios. Já temos aqui, se quisermos fazer batalhas contra o time Go Rocket, olha. Temos aqui quatro. Contando com o Globo, aqui não mais temos quatro Poképaradas, sem precisar nos mexer. Algo muito, muito bom. E aí, para lá, você tem Pascolher. Tem Pascolher. Vamos ver os Pokémons. Olha, aqui tem, inclusive, temos um Gobat. Olha, interessante. Interessante esse bichinho que tem Shiny, lembrando que ele tem Shiny. Então, olha, mais um excelente lugar para ir. Agora, nós vamos para o norte do Brasil. Olha, para São Luís. Olha, impressionante. Aqui, outro lugar muito, muito bom. Olha, nem dá para contar quantas Poképaradas tem nesse lugar. Para qualquer canto que você quiser ir. Se quiser ir para... Olha, não ser louco. Tem muita, muita Poképarada, olha. Não tem uma aglomeração em um só ponto. Eu acho que nesse lugar é bom para você estar andando. Dá para farmear muita, muita coisa. Inclusive, aqui temos um... Um... Ah, como assim? Um Sudogudo. Mais Shiny. Queria ele Shiny. Ok, já tenho uma conta secundária, mas queria também. Aqui temos também um Pidobu. Um Pidobu. Ah, se não foi Shiny, é difícil esse bichinho se eleita. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Aqui, Venomá, igualmente não é Shiny. Olha mais. Um lugar muito, muito bom, olha. Ginásios não tem muitos. Tem dois... Aqui na vista. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, catorze, dezesseis. Dezoito e vinte. Na minha opinião, para ser um lugar com tanta Pokéstop, não tem tanto ginásio. Mas ainda assim, em algum dia de vento que estiver aparecendo algum Pokémon destacado, olha. Dá para tentar aqui a sorte de capturar ele Shiny ou de algum Ibebó, olha. Gostei. Gostei do lugar. E agora nós vamos para Goiânia, olha. Uma cidade que eu he escutado falar boas coisas dessa cidade. Parece que é uma cidade muito bonita. Quem sabe algum dia a gente vá lá e conheça. Olha, galera. Aqui eu me surpreendi e muito, muito. Olha só o lugar que existe aqui para jogar. Nossa. Acho que é desses pontos que você pode deixar o bonequinho sozinho aí com o Goi Plus. E vai fazer maravilha. Você vai farmear muito. Você vai, nossa. Vai pegar bastante Pokémon. Vai, quem sabe, algum Shiny. Porque, olha, é muita, muita Poképarada. E com certeza, se botar Lure em todas essas Poképaradas, vai aparecer muito Pokémon. Muito, muito. Imagino aqui um dia da comunidade. Acho que para clicar num Pokémon vai ser meio complicado, complicado. Nossa. Porque é muita, muita, muita Poképarada. Parabéns à comunidade que fez este lugar. Muito top, olha. Me dá para contar quantas Poképaradas tem nesse mesmo lugar. Interessante, interessante este lugar, olha. Gostei bastante. Gostei. Muito, muito. Não tem assim nenhum para eu clicar para ver se pode ser Shiny, mas tudo bem. Temos aqui uma rede de Raichu de Alola. Olha. Vamos ver se tem gente na sala. Aunque Raichu de Alola dá para solar. Mas vamos ver aqui, né? Será que tem algumas pessoas fazendo essa rede? E até numa só pessoa. Tudo bem. Tudo bem. E é de lógico que se estamos falando dos melhores lugares para jogar Pokémon GO aqui no Brasil, Ibirapuera, sem dúvida alguma, é o melhor lugar. Olha só. Neste momento está chovendo. Lembrando que estamos em uma frente fria. Nossa. Está frio mesmo. Está frio, frio, frio. Demais, eu diria. Demais. Olha só. Ibirapuera tem algo muito bom. E é que ela é um ninho. Então, o que acontece? Por exemplo, hoje ela virou um ninho de Carbanha. Se você não tiver Carbanha Shiny, pode ir lá. Que lá você, com certeza, jogando bastante, você vai conseguir ela. Um lugar muito bom. Muita Poké Pará. Muita, muita mesmo. Muita rede. Você sempre clica na rede se sempre vai ter lugar. Então, sem dúvida alguma, hoje em dia, Ibirapuera é o melhor lugar para se jogar. Pokémon GO aqui no Brasil. E eu acho que a nível mundial está entre os melhores lugares. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma mesmo. Olha só. Lugar muito, muito grande. Quem sabe algum dia a gente vai lá, né? E galera, eu acho que hoje segunda-feira. Eu estou gravando isso aqui hoje sábado. Mas eu acho que hoje, segunda-feira, vai acontecer algo com as Mega Evoluções. Não temos nenhum evento até agora que começou. Estamos com uma nova atualização entrando. Então, eu acho que segunda-feira, às 5 horas da tarde, como é costume, a Nayanti vai soltar algum evento novo. Vamos esperar. Tomara que seja algo com as Mega Evoluções. Que seria algo muito, muito bacana. Com certeza, galera. E eu e todos vamos gostar. Então, é só esperar. É só esperar. Espero vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabe, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho da notificações. Se você gostou do vídeo, deixe um like. Compartilha com seus amigos. E é tudo por hoje, galera. Muito obrigado. E fui!